Carro Vendes, agora aqui no Vila Nova, porque eu estou no Quintino Automóveis, quer trocar de carro, quero uma grande oferta, então vem para o Vila Nova, vem para a loja do Quintino Automóveis, porque aqui o Cláudio preparou para esta semana ofertas incríveis, preços imbatíveis, é para vir para cá trocar de carro, bom dia Cláudio. Bom dia Fabio, com certeza, temos várias promoções, vários preços diferentes, várias oportunidades, para você que quiser trocar de carro, vem para cá, olha agora Fabio. Vem para cá, porque a hora é agora, olha só a primeira oferta, eu dei para você, aqui no Quintino Automóveis, a loja do Cláudio, esta Figa de Estrada 1.4, é uma Work in 2014, por R$ 37.900, apenas R$ 37.900, agora olha só, esta Tucson GLS, esta é câmbio automático, ela é 2010, por R$ 31.900, R$ 31.900, manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora, com o Cláudio, do Quintino Automóveis, porque ele vai fazer para você, a melhor negociação, mais uma super oferta, Figa de Palio Actrativ, este é 1.0, é um completo, 2016 é o ano, por R$ 34.900, apenas R$ 34.900, para fechar as ofertas, do Quintino Automóveis, aqui no Vila Nova, nós preparamos para você, esta EcoSport, é uma XLT 2.0, este é câmbio automático, bancos, em couro, o ano é 2007, por R$ 24.900, baixaram os preços, e as facilidades são incríveis, são muitas para trocar de carro, aqui na tua loja Cláudio. É isso aí, Fábio, quem realmente quiser fazer um negócio, vai entrar em contato com a gente, vai passar aqui na loja, que com certeza vai fazer o melhor negócio da cidade, Fábio. Vem para cá, vem para o Quintino Automóveis, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.